Professor Lucas, nesses estados, a gente está falando muito da Pensilvânia, mas nesses estados pêndulo, na sua avaliação, que tipo de discurso poderia ter maior aderência e o que cada um dos candidatos poderia sinalizar para conseguir deslanchar, ou seja, um mais para a economia, outro mais para a imigração, qual o cenário, falando especificamente de Pensilvânia, mas se o senhor quiser aumentar também, ampliar essa análise, também será bem-vinda. Sem dúvida, quando falamos de Pensilvânia, quando falamos de Wisconsin, de Michigan, estes são estados que tradicionalmente estão associados às indústrias americanas, aos sindicatos americanos, que ainda são muito fortes nesses estados específicos. Não é à toa que o Joe Biden, mesmo antes de anunciar a sua tentativa de reeleição, ele já havia se aproximado enquanto presidente dos sindicatos, porque ele sabia que quando chegássemos ao momento de uma eleição em 2024, ele precisaria do apoio desses grupos para conseguir se consolidar em três estados em que a indústria, a cultura industrial é muito importante. Estamos falando de Michigan, estamos falando do Wisconsin, nós estamos falando da própria Pensilvânia. Inclusive, no ano passado, nós aproximamos aqui nos Estados Unidos do Dia do Trabalho, que será celebrado na próxima segunda-feira, o que é diferente da tradição brasileira, latino-americana, será agora na próxima segunda-feira, em setembro. Mas no ano passado, nessa celebração do Dia do Trabalho, onde estava o presidente Joe Biden? Estava exatamente em um evento com os sindicatos, usando roupas associadas àqueles que trabalham em indústrias. E é por isso que na Pensilvânia, especificamente, que é um estado em que Joe Biden nasceu, foi criado e que saiu para se tornar senador e depois vice-presidente, presidente dos Estados Unidos, ele já tem aparecido em uma série de eventos com o governador da Pensilvânia, que é também um democrata, o Josh Shapiro, como alguém que tem impulsionado a Kamala Harris nesses estados. Joe Biden se aproximou bastante dos sindicatos nesses estados específicos. No caso da Georgia, o que facilita ou que pode ajudar a Kamala Harris é, de fato, principalmente nas grandes cidades, existe um eleitorado latino e um eleitorado afro-americano, bastante expressivo. Não é à toa que a pesquisa nacional mostra que ela teve um impulso bastante considerável na questão dos latinos e também acrescentando também o fato de que estamos falando de Kamala Harris, uma potencial mulher que será eleita a primeira presidente mulher negra da história dos Estados Unidos. E uma vez que nós estamos falando de um estado que é o berço, simplesmente de um dos maiores líderes sociais da história, no caso de Martin Luther King Jr., o estado da Georgia, isso é algo bastante considerado. O ativismo político afro-americano é algo bastante crucial na narrativa democrata e é exatamente nisso que a Kamala Harris está investindo. E não é à toa que ela dará a sua entrevista à CNN no estado da Georgia. Para a gente encerrar bem rapidinho, Lucas, nessa entrevista que Kamala Harris vai dar hoje, quais seriam, no seu ponto de vista, os três pontos principais que quem assistir a entrevista deve prestar atenção? Ela, obviamente, falará bastante a respeito da economia. Os dados dos juros dos Estados Unidos ajudam bastante nesse quesito para mostrar como a administração Biden tem ido bem, pelo menos na perspectiva democrata, na questão da economia. Falará também a respeito da defesa da democracia, que é algo que aparece bastante no discurso democrata. E também críticas ao Donald Trump para dizer, mais uma vez, assim como foi dito na Comissão Democrata, de que o republicano representa uma candidatura que favorece os mais ricos. Os democratas estão apostando nessa ideia de que os democratas representam a candidatura do povo, do povo americano e tentam colocar no Donald Trump...